Salve, salve, tô passando aqui pra deixar um recado pra zona do DF, não só do DF, mas do Brasil todo. Tem alta zona que é responsa no bagulho, mas tem uma zona que é alumbrada. O bagulho é o seguinte, tem uma zona que quer brotar na casa dos novinhos, os caras pagam Uber, os caras dão uísque, dão banho de hidromassagem. Mas o bagulho é o seguinte, essas zona interesseira, tá ligado? Nós leva elas pro meio da BR, tá ligado? Chega lá, nós bota pra descer do carro, tá ligado? E essas linhas vão embora pra casa de pé. O bagulho é o seguinte, nós quer as fiadas interesseiras, nós faz é passar longe. Bora, bora. O bagulho é o seguinte, nós quer as fiadas interesseira, tá ligado? O bagulho é o seguinte, nós quer as fiadas interesseira, tá ligado?